Estou em uma situação delicada aqui, estou aqui numa pickpocket caseira, puxando meu cordão. Atencione, pickpocket! Então, ainda não mudei o disco. Atencione, pickpocket! PINGA! PINGA! Está olhando a Samambaia. Ela está olhando a Samambaia. PINGA! A bagunça que ela fez Fala Vingar É, fala oi pra mamãe e pro papai Fala oi Vingar Cascadinha Taunai Alto da Boa Vista Rio de Janeiro Com Gabriel, Maria e... Qual é o nome dessa amiga? Luiz Ah, Gabi, desculpa Gabi com a maquininha analógica dele Saboneteira As meninas tornando a paisagem Essa ponta do telhado é um sinal dos engenheiros e arquitetos que vieram de Goa, de Macau, etc. Trouxeram o gosto da arquitetura asiática pro Rio de Janeiro E ficou essa marca Ficou a marca do telhado pontiagudo na ponta, sacou? Que os portugueses chamaram de chinesices Nessa mesma época veio a pipa pro Brasil, que a pipa é chinesa, né? Nesse mesmo momento veio a pipa, veio a ponta do telhado Não vou me lembrar agora de outras características, mas uma coisa ou outra veio junto com isso Mas o telhado ficou No estado do Rio de Janeiro inteiro você vai ver esse telhado assim, ó, na ponta O telhado dos arquitetos chineses O telhado dos arquitetos coloniais de Portugal, que vieram de Macau, de Goa e tal Então quando você olha a arquitetura tijucana, ela não é só uma variação da arquitetura portuguesa Ela é literalmente uma arquitetura que tem a história colonial do Brasil, a história colonial do Império Português História do Rio de Janeiro É um negócio espetacular, assim Um negócio espetacular 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 2 reais é um presente misterioso 2 reais é um presente misterioso, Pedro Eu tô aqui na praia Com o Pedro Mazei Não sei nem se eu podia falar o sobrenome dele também Porque eu acho que vou tomar um processo de 500 mil reais Por disposição indevida de uma futura personalidade brilhante do porno a chanchada brasileira Ou da produção 102 da Fazenda na Record É a pessoa que me mostrou Picassos falsos Ou são Picassos falsos Dá um tchauzinho Só pra ter simpatia Quer deixar sua mensagem? Deixa uma mensagem Hoje não Assistam os mutantes É da nossa gente É... Psicografada do Pedro Pai Cadê a pinga? Cadê ela? Cadê a pinga? 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 Cadê a pinga?